O grande vencedor do Oscar 2007, o filme Os Infiltrados, dirigido por Martin Scorsese, é merecedor de cada estatueta que conquistou. Foram quatro. Melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor edição. No elenco, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio e Matt Damon protagonizam uma trama que foge do lugar comum de outros longas policiais. Sem cair no óbvio embate maniqueísta, Os Infiltrados mostra a fragilidade dos personagens na corda bamba de seus próprios disfarces. O terrível dilema da vida dupla atinge um estado crítico, já que, a todo momento, ficam claras as evidências de que há infiltrados, tanto na corporação policial quanto no grupo criminoso. Já o diretor Martin Scorsese volta à sua melhor forma, abrindo mão dos exageros técnicos de O Aviador, para se dedicar a um roteiro contundente nas mãos de um elenco milionário. Então, quem não foi ao cinema, já pode procurar Os Infiltrados nas locadoras. E longe de mim querer contar o final do filme, mas na ambiguidade característica das obras de Scorsese, uma pergunta ficará certamente na sua cabeça. Quem venceu? A polícia ou os bandidos? A polícia ou os bandidos? A polícia ou 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 a